Seguimos aqui no Balanço Geral. Tubarão está entre as cidades mais seguras do Brasil. Os dados são do anuário das cidades 2024 de cidades mais seguras do Brasil. O Pedro Garcia tem mais detalhes pra gente. Tubarão é uma das cidades mais seguras do Brasil dentro dos municípios com mais de 100 mil habitantes. Os dados são do anuário 2024 de cidades mais seguras do Brasil. Tubarão está na quinta posição dentro dos municípios com mais de 100 mil habitantes em Santa Catarina e em 31ª no Brasil. A taxa registrada na Cidade Azul é de 7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Pra se ter uma ideia, Japeri, no Rio de Janeiro, é a última colocada do ranking geral de segurança, tem uma taxa de violência 27 vezes maior que Tubarão, com índice de homicídio de 191,7 por 100 mil habitantes. Em Santa Catarina, Jaraguá do Sul lidera o ranking com índice de 2,8, seguido por Blumenau e Brusque, ambos com 4. Em quarto lugar está Palhoça, com 5,9. Santa Catarina aparece em primeiro lugar como o estado mais seguro do Brasil. O índice de segurança é determinado pelo cálculo de taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes. É uma forma de medição usada em escala mundial. O estado tem taxa de 9,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. São Paulo aparece em segundo e Distrito Federal em terceiro. O estudo leva em conta os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Ministério da Saúde. Voltamos ao estúdio.